Olá, galera! Estamos aqui mostrando a segunda etapa da decoração de Natal aqui na Parça do Pente Segundo aqui em São Luís Manhã. Vamos agora ler de cor do sol e depois mostrar o vídeo-médio, que são as projeções do Palácio do Leão. Daí eu e o Fabio aqui dá uma notícia. Então, aqui atrás é a árvore onde há várias apresentações, fica tipo um coral e aqui atrás tem o palco, que é onde também é feita a apresentação do coral. Então, vamos mostrar quando estiver tendo apresentações. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.